Bom, e em Aparecida, que fica aqui bem junto à capital, a situação também é preocupante. Além de vários casos confirmados, o município agora investiga notificações de grávidas suspeitas que os bebês apresentem microcefalia. Só neste ano, a Aparecida de Goiânia já registrou 16.534 casos de dengue notificados. Ainda não foi registrado nenhum caso de zika ou chikungunha, mas a Prefeitura lançou ontem uma força-tarefa que reúne várias secretarias no combate ao mosquito Aedes aegypti. É importante esse momento, a população se sensibilizar com esse momento, com essa crise hoje que vive aí em relação a dengue, zika vírus, chikungunha, são doenças que trazem sequelas graves para a sociedade. Então é um momento de todos dar as mãos unir para que a gente possa combater esse mosquito e evitar danos maiores à saúde da população. Outra preocupação na cidade são as suspeitas de dois casos de microcefalia transmitida pelo mosquito para mulheres grávidas. As notificações estão sendo investigadas. Aqui em Aparecida de Goiânia já foi aprovada uma lei que multa os moradores mais desleixados no combate ao mosquito da dengue. Com essa força-tarefa, a Prefeitura pretende reforçar esse tipo de penalidade para quem insistir em manter os criadores do mosquito em casa. Aparecida de Goiânia conta com 200 agentes de endemias e combate à dengue, mas o poder público precisa da ajuda da população. Nós precisamos evitar a água parada, que está no lote da pessoa, tirar 10 minutos por semana, faz uma vistoria, uma busca ativa em todo o imóvel, achou qualquer foco, qualquer criador, imediatamente vira esse depósito, elimina essa água que está ficando parada. Então a gente pede que a população nos ajude e colabore conosco.